procuramos uma muda de cacau veio direto de madagascar madagascar foi os pinguins de madagascar que mandou para nós valeu rei julia agora vamos plantar ae abrindo viva cacau o que que é isso ai acho que é um adubo agora tira a lação lá o nome da planta cacau é verdade uma planta difícil ta morrado aqui pronto depois vamos continuar daqui a pouco já vamos plantar isso aqui vai ser um lindo pé de cacau muda de cacau do viveiro madagascar valeu rei julia logo vamos comer muito chocolate eu me reveixo já fizemos o buraco aqui agora vamos tirar a planta e depois os adubos põe ai tudo e agora tem esse que veio também a muda a muda do cacau põe ai agora é só para a terra pronto agora é só esperar crescer young a 1 2 9 9 10 15 In Obrigado.